Neste vídeo, vou demonstrar o processo de criação e calibração de objetos. Para isso, vou alterar o interface do Blade, vou criar um novo interface, vou deixar aqui na janela Pipelines, a vista perspectiva, a vista VPL, selecionar VPL, posso tirar o Graph, fica também os atributos, os canais não é necessário, e aqui em baixo, só preciso de adicionar os editores, Character Management, vou colocá-lo aqui na parte inferior desta janela. Vou gravar então este layout, e adicionar o botão ao layout. Sem que eu necessitar, tenho para o layout pós-produção realizado no outro vídeo, e o layout para criar o adreço. F2, e vou abrir em um dos grupos e ver um ficheiro que tenha o adreço, vai ser o take0, o take100, abrir o vídeo X2D. Vou fazer a reconstrução. Já terminou a reconstrução, tenho então o atuar em T-Pose e os adereços em escudo e a espada deste lado, estou a ver a velocidade de costas, os marcadores, deslecionar tudo, vou selecionar a tecla Alt e vou criar também uma nova Pipeline. Antes de criar Pipeline, vou exportar em HDF. Vou clico, tenho algum problema com a Pipeline, fazer o Reset, já está exportado em HDF. Para ter um fecheiro já intermédio com a reconstrução. Já tenho a reconstrução, já não preciso fazer a reconstrução novamente. Em seguida, é importante que não tenha qualquer... Quando fiz o load do fecheiro X2D, é importante que não tenha qualquer Subject, que é para ele, aqui no Subject, Caracter Management, não importar nenhum Subject. Por isso, a primeira coisa a fazer, é limpar os dados, para ele não importar qualquer Character. Então, a seguir, vou criar a Pipeline, uma nova Pipeline. Então, para isso, New Pipeline, Untitled, vou Save Us e vou dar o nome dentro dos Blade Scripts Pipelines, vou dar o nome 5 Underscore Props. E na Pipeline, vou adicionar as operações do Scripts, AutoVST, e vou adicionar AutoVST, não é AutoVST, mas AutoProVST, AutoProVST. Vou adicionar a operação. E também posso adicionar, apesar de estar na barra de ferramentas, posso adicionar, no diretório, Solving, SolveMotion. E vou guardar, pelo que estou a usar a Pipeline. Então, vou, neste caso, definir a Timeline. Enquanto o objeto está parado, definir fazer o Marque In, Marque Out do Tempo. Neste caso, a frame 0, até a frame 748, em que, posso pôr um pouco mais, apesar de, na realidade, não fazer diferença. O objeto está parado, para depois não ter, não criar ruído. Que é para utilizar só este timeline de animação para calibrar o objeto. Em seguida, a tua vez vou usar, então, de costas o objeto. Vou, então, selecionar os marcadores para criar o objeto. Portanto, a ordem de seleção é importante. É importante porque o primeiro marcador define a origem do bone, do adereço. O segundo marcador define o eixo X e o terceiro marcador define o eixo Y. O que vou fazer, então, é tecla ALT ativa, selecionar o primeiro marcador. Tecla CONTROL, aliás, com as duas teclas selecionadas, ALT mais CONTROL, para adicionar à seleção. Então, seleciono o segundo marcador, depois o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto marcador. Tenho, nas casas, os seis marcadores selecionados. E vou à PIPELINE e AUTOPROF BST. Eu vou clico. Eu vou dar o nome. Escolto de novo a versão 1 e ativo o MAKE STICKS e SHOW CONSTRAINTS e AUTOPROF BST. Ele cria, então, as várias ligações. Vou também selecionar uma cor, neste caso, e a PIPELINE STICKS, que é para ele mostrar as relações entre os marcadores. E posso fechar esta janela. Quando eu ativei o comando AUTOPROF BST, ele cria o ficheiro BST, que é, neste caso, o Character. O escudo de novo é a versão 1. É que está vermelho porque não está calibrado. E vou gravar este ficheiro. Tenho que o selecionar. E SAVE. E, neste caso, a sessão 1. Tenho que montar a sessão 1. E vou deixar. Escudo de novo a versão 1. E, atenção, tem que ser com o formato VST e não VSK, para que está por defeito. E SAVE. O processo de calibração de objetos, que é exatamente igual ao processo de calibração de personagens, é sempre pegar no ficheiro VST, que é o template, em que tem os nomes marcadores, e calibrar e exportar como VSK. Aqui, neste processo, o que estou a fazer é criar o VST, enquanto nas personagens não foi necessário criar o VST, porque já existe um template, um ficheiro que tem os nomes. Eu aqui tive que criar como objeto, não existe nenhum objeto com esta configuração. Eu tive que criar o ficheiro VST, depois exportar como VSK. Então, depois de selecionado, depois de criado o VST, eu posso alterar as configurações. Eu as vou selecionar, e tecla F para selecionar. Posso, então, alterar quer os nomes dos marcadores, e quer uma série de configurações. Mas, neste caso, vou selecionar, tecla Alt para selecionar. Selecionar o primeiro marcador, Prop 01 e M1, marcador 01. Vou alterar a cor, só para ter a indicação de saber qual é que é, ser mais fácil reconhecer qual é que é o marcador, o primeiro marcador, o marcador 01, a direcção depois do adereço. Em seguida, marcador 02. Isto não é necessário executar, se é preciso estar a renomear os marcadores, caso se pretenda. O facto de renomear é mais simples para identificar todos os marcadores. Já renomei os marcadores. Vou exportar novamente o VST, só para o atualizar. Também tem, na hierarchy, podemos ver aqui, neste caso, os Bonds, e também os Constraints. Em seguida, vou selecionar todos os marcadores. E, com todos os objetos e marcadores selecionados, vou aplicar este comando, o setConstraint. Aplicar o comando, é só escrever setConstraint na janela de código e ENTER. Já atualizo os Constraints. Por fim, vou a barra de ferramentas, Studio Activities, e Calibrate Character, ou Calibrate Character, cá em baixo. Ele já calibrou o objeto, a representação visual fica verde, e vou só exportar o BAS Kappa, que é o cheiro já calibrado. Após ter calibrado o objeto, não necessito de guardar o fecheiro. Posso, em caso, abrir novamente o fecheiro Blade, vou aportar se quero gravar, ou se não. Vou executar o processo, que é o vídeo seguinte, de reconstrução de dados, de tratamento de dados, aliás, com utilizando também adereços. Obrigado. liamente. Obrigado.